Agora vem, vem o Michael, o Michael Ripley, esse é o nome dele, Michael Ripley. Oi, Michael, tudo bem? Tudo bem? Você é de São Paulo mesmo? O que você vai cantar? O que você vai fazer? Eu vou dançar. Dançar? Hip-hop? Não precisa de microfone então. Muito bem, vamos ver, vamos ver o teu trabalho, vamos ver. Vai lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. muito bem Arnaldo Sacomani você começa muito bom muito bom Gostou Arnaldo também gostei o cara tem um sentimento para dançar também gostei muito bom passou aqui chegou até aqui falou amigo muito bem Leolobo olha dedica pessoal do Icaraí que adora dança não você é incrível menino porque você chegou aqui com uma carinha de não querendo nada mas querendo tudo você dança do fio do cabelo até o dedão no pé maravilhoso eu estou impressionada muito bom muito bom e que privilégio poder olhar de pertinho você parece que não existe parece que são um robozinho nunca vi tanta precisão nos movimentos se ele emagrecer um pouquinho não vai existir mesmo aí vai descer pelo ralo não dá mil muito bom Pedro Bosquei vem lá muito boa noite Ratinho foi lá Guinaldo eu sou de Caratinga Minas Gerais do motorista de Magílio Maria eu sei eu sei olha é Ratinho menino eu queria saber se é esse menino você é menino ou menina menino 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 eu sou menino menino eu sou menino menino olha olha antes de falar sobre ele eu queria dizer que eu estive já que ele já que ele incorporou o Timóteo de frente para receber o Timóteo de frente eu queria dizer que eu tive com o o criador né dos manequins do Timóteo de uma porção de outros artistas a gente mandou um abração que é o Tomazini Tomazini um abraço para o Tomazini brilhando sempre agora é sobre você Michael deixa eu te dizer uma coisa você subverteu o tempo na minha cabeça aquele final que você fez vindo pra cá e depois indo e voltando no último segundo sabe quando dá um nó na cabeça pô eu já vi isso mas peraí é isso mesmo ah você subverteu a ordem do tempo não tem como te dar menos de mil muito bem muito parabéns para você realmente é bom é muito bom viu muito bom muito bom parabéns e aí e Eu adoro O dance, o outro Head around Eu adoro Eu adoro Eu adoro Junt! Junt!